DROP IT Boa tarde meus jovens aspirantes a desenhistas e ilustradores Vamos falar sobre o desenho de cenário que o pessoal está falando Então deixa eu... que essa é uma dúvida que a Hanayla mesmo tem bastante Ela tem procurado falar sobre isso E a gente vai tratar um pouco disso aqui Agora o que acontece? Desenhar cenário gente, você acha que tem um truque eu chegar aqui e falar assim Olha, cenário é isso E você saísse desenhando cenário torto à direita Não tem Então assim o que acontece? Vocês vão ter que estudar muito Estudar mais do que vocês pensaram que deveria estudar Os cenários são variados As paisagens são muitas E vocês vão ter que ter uma biblioteca mental Um monte de imagens e detalhes que já estão na mente de vocês fixados Tá bom? Então assim, isso que nós vamos trabalhar aqui Então assim, o primeiro detalhe que a gente vai trabalhar sobre isso É fazer aqui um pequeno detalhe Vamos fazer um cenário aqui Certo? O cenário de uma casa Ok? Então olha só Eu tenho... A primeira coisa que eu tenho que fazer é a linha do horizonte Certo? A linha do horizonte Que é aqui ó Daqui pra cima é o céu Daqui pra baixo é o terra Certo? Onde está a minha visão Então olha só Eu vou trabalhar com essa linha Desses dois pontos do canto É de onde que vai sair quase todas as minhas ideias Então aqui ó Nesse caso Eu vou fazer uma linha aqui Pra tentar começar a construir a minha casa Dá só uma olhada Vou vir aqui Aí depois eu vou vir aqui Pra casa ficar meio certinha Ela tem que bater lá na quina do horizonte Ó Na linha E aqui também Ela tem que vir assim ó Porque se eu fizer desse jeito A perspectiva da forma dela fica perfeita Fica certa, tá? Aí aqui ó Como eu sei que ela não vai ser da terra pra cima Porque se ela fosse da terra pra cima Ela estava lá no fim do mundo Né? Mas ela não está Ela está aqui Então eu vou vir aqui E ela vai estar A base dela vai estar um pouco abaixo Do que é O negócio Opa, errei Beleza ó Agora aqui pra minha casa Ficar legalzinha Eu vou fazer um risco aqui Vou fazer outro risco aqui Certo? Eu vou fazer mais um aqui Dá mais uma camada aqui E outra aqui Sempre Todos eles Eles vão bater aqui no canto Eles vão ser todos juntos Unidos aqui no canto Certo? Aí aqui ó Eu vou fazer um risco aqui E um outro aqui Tá? Agora ó Eu vou fazer um risco aqui Voltando pra trás Só que ele vai ter que ser Com referência isso aqui Ele tinha que Tipo vim daqui até aqui ó Só que eu não vou fazer Pra não atravessar E esse aqui Quando voltar pra trás também ó Vai vir com referência Como se ele fosse reto Vindo até esse canto Mas não é o caso Tá? Aí aqui Eu vou fazer Mais um aqui Pra minha casa Ficar uma casa Geniosa aqui E reto Esses riscos aqui Gente Eu tô fazendo Porque eu tô criando Uma casa meio futurista Aqui tá? É só É só esse o caso Tá bom? Não tem necessidade De fazer isso não Assim mais ou menos É uma caixa Que a gente tá Tá bolando aqui Uma ideia Tá bom? Aí aqui No caso Eu vou fazer Um risco aqui 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 Certo? Aí aqui Eu vou fazer Um risco Vindo aqui Vindo aqui Esse aqui é reto Esse aqui também Tô com dificuldade De fazer reto Professor Tá Vive ou dói Opa! Pera aí Vou fazer mais um risco Abaixo aqui Só pra fazer Tipo Um Uma coisa bem louca Só pra mostrar Só pra mostrar pra vocês Como que vai ficar Essa Essa ideia Aqui Eu vou dar uma apagada Aqui Vou dar uma apagada Aqui 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 E aí eu vou apagar aqui Vim aqui, não estou sem falar nada aqui, mas é, deixa eu explicar isso para vocês Aí vem reto aqui Aí vem lá também Aqui outro risco que eu preciso aqui sempre com referência aqui do canto E esse aqui também sempre com referência aqui do canto Tá, que assim ela vai ter uma perspectiva perfeita Aqui também, outra perspectiva que vem daqui, outra perspectiva que vem daqui, vem daqui Opa, é aqui no canto Aí essa aqui vai lá para trás E essa aqui vem ali da frente Vou apagar aqui Mas pretendo deixar a linha do horizonte sim A gente tem uma noção Uma noção Das ideias Malucas que a gente faz Então isso aqui ó, é uma ideia básica de arquitetura Que a gente faz para poder construir cenários Ó, daqui ó, desse ponto aqui ó, como se eu viesse daqui Eu viesse daqui Eu venho para cá Ó, tá vendo? Ó, então aqui eu tenho uma perspectiva de uma casa, certo? Essa é a casa mais louca que você já viu na sua vida, né? Nada a ver com a vida Mas aí o que acontece? Então aqui Eu tenho que a primeira coisa ter no meu cenário ó Linha do horizonte Certo? E aí eu tenho os Que daqui saem os pontos de fuga Tá? Os pontos de fuga para que eu construa uma casa Né? Se eu quero uma casa Aqui Ela tem que vir assim Ó Ó Opa Ó Ela tem que vir aqui Aí essa casa Eu vou cortar ela aqui Vou cortar ela aqui Vou cortar ela aqui Tá aqui Então eu faço a ter uma perspectiva Perfeita vindo dos cantos De como eu vou construir essa casa Certo? E aí ó Aqui mesmo Eu vou falar assim Ah eu queria mais um pedaço aqui Tudo bem Tem um outro aqui ó Reto para baixo Aí eu corto aqui Certo? Agora a linha de barco tem que ser a mesma E esse aqui Vem aqui ó Ó Fazer Tá bom? Aí ó Aí aqui A grande questão aqui Que a gente pode tratar É de encher a casa com detalhes E aí vocês vão ter que observar Né? De... Já pensou você criar uma casa futurista Futurista né? Eu criei aquela ali Ó Aí Esse risco daqui ó Vem daqui também Esse risco daqui também Vem daqui também Certo? Ó Ó Vem daqui Pra como se fosse encostar aqui ó Entendeu? Vem daqui como se fosse encostar aqui Ó Ó Então tudo isso Vai ajudar você A Construir um aspecto de uma casa tá? De um cenário É... Assim De uma casa Moderna futurista né? Igual aquelas casinhas do Dragon Ball Que são redondas aqui Eu fiz umas quadradas Mas isso aqui já ajuda a gente a pensar de uma maneira Ó O risco vem daqui Tá O certo é que ele vem daqui Com a régua você faz isso aqui certinho gente Tá? Com a régua você faz isso aqui certinho Aí Aqui ó Só pra você ter uma noção Aí eu boto um capimzinho ali Aí eu boto O capim médio ali Aí eu boto um Um capim maior aqui Certo? Eu vou Botar uma moita aqui Uma vegetaçãozinha ali Ok? Aí o que que eu faço? Aí eu Eu coloco Botar uma moita aqui na frente Certo? Essa rabiscada aqui que eu vou chamar de moita Beleza? E Coloco Vou enchendo de Detalhes Entendeu? Nuvenzinha Mais embaixo As duas conforme elas vão Crescendo elas vão aumentando aqui E Aqui elas vão Crescendo até virar Certo? A calçada ela vem de lá ó Vem de lá Aí daqui Sai o risco que vem daqui E isso aqui vem de lá Até você ter a calçada Do negócio Então assim mais ou menos isso é um esboço Certo? É uma ideia Que vem De um cenário De alguma coisa Ah professor mas eu queria uma coisa assim mais diferente Assim mais Legal Ó Olha só Ó Vou supor que isso aqui é um grafite Um lápis 6B Né? Ó Ó Agora ó Agora ó Vou pegar aqui Isso aqui ó É pra mim Começar pra mim Desenhar um cenário Então assim o que acontece Eu Tenho que desenhar objetos também pra esse cenário E nesse caso aqui é uma pedra As pedras elas tem vários É Formatos Então eu posso vir E desenhar Pedras aqui Ó Observando Certo? Observando E assim Com seu grafite mesmo Você pode estar Fazendo Desenhando Esse aqui no caso é uma pintura Mas eu poderia desenhar uma pedra Nesse sentido aí Uma rocha Certo? Ó E o que que acontece nesse caso? Nesse caso Eles são elementos Elementos que estão contidos no cenário Certo? Elementos que estão contidos no cenário Certo? Ó Com pedras Certo? E aqui eu vou pegar o pincel de novo E aqui eu vou pegar o pincel de novo E aí Um pouco de musgo aqui na pedra de cada um Um pouquinho de sombra Um pouquinho de sombra Um pouquinho de sombra Um pouquinho de sombra observar tá isso aqui não são os mais perfeitos do mundo mas é também que eu tenho que passar para vocês conceitos e sair correndo com as lições né mas olha só no mais mais que mais vai ter outra coisa aqui vamos lá vou chegar ainda onde vocês querem então vamos lá vamos colocar um personagem aqui colocar aqui um personagem o o o o o o o o Ok, temos um personagem agora. Aí a gente vai vir aqui, vai, ó, vem aqui, e olha só, vai vir até aqui, até aqui, vai vir até onde ele, opa, vai vir mais ou menos onde ele está ali. E olha só. 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 E eu estou aqui, né? O áudio sem falar nada, sabe? Entendeu? E esse aqui pode ser um conceito de um trabalho que vai demorar sete dias para fazer. E olha só. 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 Aqui. Entendeu? Então assim, tudo pode acontecer se você usar tudo de uma maneira, se você ter pelo menos uma base de como construir o seu cenário, a sua referência pra isso, tá? E eu fico aqui empolgado, eu começo a desenhar e aí já viu, né? Ainda bem que esse vídeo não é pra alcançar um milhão de views, né? Mas é pra vocês aprenderem. Ele tem um objetivo, se eu fosse desenhar uma fazenda, eu poderia aqui pelo menos fazer de conta, né, que é o Cell, Gramado e fazer aqui o meu... Ó, vim aqui e fazer o meu... Seleiro, mesmo que... Entendeu? Aqui no caso ele já teria uma referência mais aqui, certo? Ó, meu Celeiro. Deixa eu ver se também tem uma referência aqui. E aí... Eu ia fazer isso aqui, colocar o fundo, né? E aí vocês... Vão vendo como vai ficar, ó. E tá um CD. Não dá, né gente? Não dá pra finalizar, não dá pra fazer muito assim. Mas é mais pra vocês entenderem como que começa, né? E aí agora a prática, a questão dos detalhes vai ficar por conta de vocês. Tá bom? A prática, a questão dos detalhes. Depois a gente treina como desenhar um pedaço de madeira, uma pedra, um plástico e assim por diante. Essas texturas, tá? Que a gente vai ter que buscar e aprender. Mas no momento, pra gente poder fazer algo interessante, algo que tem uma base interessante, vocês precisam aprender isso. Então é linha do horizonte, certo? Linha do horizonte e os pontos de fuga, tá? Pra que a gente aprenda a fazer as coisas e tenham pelo menos uma proporção legal, tá bom? Por enquanto é só. O professor continua aí com sérios problemas de saúde e a gente se vê, tá bom? Eu vou editar o vídeo, vou tentar compactar as coisas pra que a gente possa aproveitar o máximo possível, tá? Mas eu vou reunir bastante dúvidas essa semana pra gente poder estar matando. E como eu digo, os vídeos vão melhorar, tá? Com o passar do tempo eles vão melhorando, a gente vai se afinando, vai se conhecendo. E aí as coisas vão melhorando. Mas por enquanto é só, tá? Meus jovens aspirantes a desenhistas e ilustradores. Até a próxima, pessoal! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau.